Música A última semana de outubro também é a semana do servidor público. Organizada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a abertura contou com uma palestra no Salão Imabui sobre empreendedorismo. E acho que sempre é um desafio para a equipe da Pró-Reitoria trazer assuntos atualizados que tenham interesse para os nossos servidores. Porque a semana também, embora as atividades lúdicas de integração, também a gente traz palestras que desenvolvam e que instiguem reflexões e ampliem o conhecimento dos nossos servidores. E nesse sentido, este ano, nós trouxemos como palestra de abertura o tema de empreendedorismo no serviço público. Como isso pode ser feito sem a visão de se tornar uma empresa. Mas assim, como nós servidores públicos podemos ser empreendedores nos nossos setores de trabalho, em cada Pró-Reitoria, em cada setor que a gente trabalha. O Dia do Servidor é comemorado no dia 28 de outubro. Em virtude da data, foi organizada uma série de palestras e oficinas em Santa Maria, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Loiva, que já é servidora há 21 anos, participa da semana pela sexta vez. Ela crina a importância da integração e atualização do servidor no seu trabalho. É importantíssimo o processo da avaliação todos os dias do nosso trabalho. Até que ponto ele está sendo com qualidade. Até que ponto é importante a gente aprimorar. E até mesmo para ratificar práticas que nós consideramos que é importante que em um determinado momento de formação a gente entende. É por aí mesmo o caminho. Estamos trabalhando com a qualidade que nós devemos estar prestando no nosso serviço público. Então é importantíssimo o processo de reavaliar todos os dias. A Semana do Servidor acontece entre os dias 26 de outubro e 4 de novembro. Além das oficinas e palestras, ainda haverá uma programação especial com homenagens, exposições e um encontro de talentos.